Eu vou botar esses tijolos tudinho aqui de um por um assim Que é para quando for na hora que o pedreiro vim passando aqui sentando os tijolos A massa já vai estar Eu servindo a massa para ele E os tijolos lá aqui ele vai ficar pedindo Tijolos, está acabando o tijolos Ei, servente rei fraco Quero ver se vai ter essas piadinhas, viu Ah, não vai ter nada Ele vai passando, ele mesmo vai pegando Porque a fileirazinha já está toda no ponto, viu Quando na hora do almoço Ele vai parar e eu passo a dez minutos só carregando tijolos Que é para quando for a tarde eu não tato as carreiras E os outros me aperrendo pegando o meu pé E eu até demorando a Sara também Porque a Sara é outra Gosta de ficar enchendo o saco Já não me abaixa o pedreiro Fica pedindo as coisas sem parar Ainda tem a Sara Que fica gritando por mim direto Ô mulher que perturba, viu Pois é, mulher Até que agora não terminaram de fazer o alicerce Mas também, meu irmão O Vieira como servente Ela enrola demais Só tu vem Pelo amor de Deus O homem é muito mole O carro é Não Até que eu não tenho vontade não Mas não custa nada, né Pera ainda, mulher Que eu vou ali ver Deixa eu conferir ali Se eles estão deixando ali Mas eu acho que eles vão deixar, né Porque aí o futuro a gente nunca sai Vai que no futuro a gente compra o carro E aí já tem Já tem como eu usar ali de garagem, né Tá bom Vou esperar ainda Que eu vou lá conferir Aproveita e dê uma apressada no Vieira, né Porque se não for eu pegando no pé dele Ensinando como é que se faz Ele enrola, enrola, enrola O dia todo não faz nada Tá, tô indo lá Tchau Vou desligar aqui Vamos ir lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver esse negócio Não vai ficar tudo Viu? Vamos, né Trouxe aqui, ó Passa o carro Agora eu vi coisa, viu O que Jorge é que a saia tá querendo inventar Com a trena na mão Medindo em salinha, cara Olha Medindo uma coluna pra outra Aí vem bomba, viu Com a darçada começa com essas ideias dela aí No final só tem que sobrar pra mim Vem, mestre Eu conheço a peça, né De hoje não É já começar a chamadeira A demora é ela pegar e olhar pra mim Eu vou até contar na minha mente aqui Até 10 Agora isso, a questão De que largura é um carro mesmo E agora, como é que eu vou saber Vieira Vieira Calma aí, cachorro Fala, pelo amor de Deus Fala Quer pra mim ver se passa um carro aqui Pra que tu quer saber se passa um carro aqui Porque tem que deixar o portão aqui Pra se um dia eu comprar um carro Poder ter onde eu... Eita, agora tu vai querer botar um portão? Vou Bote o portão aqui não Deixa algum lugar Um dia que for só botar um portão Abre aqui com a... Com a máquina aqui, ó Abriu aqui Mas isso aqui dá pra passar um carro? Eu não sei Foi, mede Agora só que me faltava Agora só que me faltava Bota... Vai medir o carro do ventinho Agora me botando pra medir o carro do ventinho Vai lá, ó Vai ficar aqui te esperando Tomando a vitamina Zinha C É vitamina D É vitamina D, é? É vitamina D, vitamina C Tudo é a mesma coisa, ó besteira É sim Tudo não é vitamina Vambora, me deu logo isso aí, ó Mida Agora só que me faltava A Sara... Já não abaixo A Sara me fazer de besta Ainda não faz de mais besta ainda Só que me faltava Tá medindo o carro Tem que começar pelo menos pelos retrovisores, né? Só o que Um metro e noventa Um metro e noventa Vamos ver se tem um metro e noventa ali Essa minha mulher me bota em cada situação, viu? O pessoal pensa que eu tô ficando é doido Andando medindo os carros dos outros Fora, amor Põe E aí, medir? Medir? É o tamanho? Eu não sei Quando medir aqui Foi mida Foi que a pessoa tá ocupada Ela tira a gente perceber o que tá fazendo Pra poder vir fazer o que? Medição de coluna Tá aí, ó Tá pronto? Tá aí, ó Passa Passa, vem aqui, ó É um metro e noventa o carro que passei, ó Vem aqui, ó Dividindo, ó Essa distância pra entrar pra dentro do coiso, ó Aqui Aqui, ó Tá bom? Só isso Tá bom, tá bom Põe pronto, pega Põe pra dentro, me dê sossego Como é que a pessoa tá ocupada? Tu não tem essas coisas, não Tu não sabe esperar as coisas, não, não? Ô meu Deus do céu Ô pra brigar Agora tua cabeça tá onde? Já não abaixo tá fazendo coisa Essa negócio Já tá botando a cabeça de arrumar carro, é? Morra, é dormir É Ai, gente, essas coisas A gente tá muito estressado 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 eu Ela fica com as venetas dela me tirando do sossego Ainda eu sou estressado Tchau Tchau Tchau